Eu não vou, eu não sei que tu me demora, e por que se levantará sobre a terra? Eu não sei que tu me demora, e por que se levantar ou SUA você mais que tu me demora, e por que se levantará sobre a terra? E o fim se levantarai, só para a terra E o fim se levantarai, e o fim se levantarai E o fim se levantarai, a casa e morri o mar E o fim se levantarai, só para a terra e morrerai Da sua glória, da terra e na terra E o fim se levantarai, só para a terra e morrerai E o fim se levantarai, só para a terra e morrerai Como passamos por rinar, por uma fiel assim chorar Como passamos por rinar, por uma fiel assim chorar Está subondora, vai a orar a terra Está subondora, vai a orar a terra Está subondora, vai a orar a terra Eita, e voltará Revelação de Jesus Cristo Revelação de Jesus Cristo, servo de Deus Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João O qual atestou as palavras da profecia quanto a tudo o que viu Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas Pois o tempo, o tempo está próximo Eu, João, irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus Achei-me em Espírito, em Espírito, em Espírito, em Espírito, no dia do Senhor